Trago hoje pra vocês então um perfume delicioso que tem como nota principal a nota de Figo. Quem já acompanha o canal sabe que eu gosto muito dessa nota. Já trouxe aqui no mínimo três ou quatro perfumes com a nota de Figo. E agora eu encontrei um perfume nacional que talvez tenha a melhor nota de Figo que eu já senti. Gente, olha que eu já trouxe perfumes caríssimos aqui com a nota de Figo. E essa aqui, gente, tem uma nota de Figo tão natural, tão gostosa, envolto por um combo floral muito gostoso. Com uma base levemente madeirada, levemente ambarada. Estou falando então de um perfume de Lanvi, que é uma casa de perfumaria nacional. A Lanvi vem o seu perfume nessa apresentação. Aqui é um papel bem duro, parecendo quase um madeiro, tanto que é dura. Ao abrir a caixa, vem nessa apresentação. Tem até um papel aqui com as informações sobre o perfume. E você tira, está aqui. Então, esse é o frasco. Frasco muito bonito. O perfume chama Figurativo. Então, a palavra Figo com Figurativo, para dar esse duplo sentido. Gente, esse perfume, a perfumista se inspirou na sua infância, quando no sul da França, ela ia para a casa do seu tio e lá tinha uma figueira. Então, ela tentou replicar essa sensação neste perfume. E eu gosto muito da nota de Figo, porque ela também me remete parte da minha infância. Eu, apesar de morar em Goiás, sou de São Paulo e todos os natais sempre passei no interior de São Paulo, ou em Campinas, ou em Valinhos. E, não sei se vocês sabem, Valinhos é a capital mundial do figo. Então, todos os natais sempre foi repleto de figo, uma fruta muito nobre, que eu entendo. E, claro, se você mora ali em Valinhos, talvez você tenha mais acesso a esse fruto. Mas, em boa parte do Brasil, só pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor conseguem comprar esse fruto. A maior parte aqui em Goiás, quando as pessoas utilizam figo, usam figo verde para fazer um doce. Mas, o figo verdadeiro, aquele figo escarlate, você abre aquele vermelhão gostoso, suculento, a maior parte do Brasil não tem acesso, porque é uma fruta que, se você colhe ela madura, três dias ela vai se perder. Então, dificilmente você vai ter acesso a esse fruto. Então, como me remete bastante a minha infância, gente, é uma sensação muito gostosa que eu tenho ao utilizar perfumes com a nota de figo. E é uma nota muito gostosa, gente. Para mim é super elegante, super chique a nota de figo. Esse perfume é um perfume compartilhável, só que não tem sexo, sabe? Não tem, não parece um pouco mais feminino, não parece um pouco mais masculino. Então, eu acho que, sim, homem usando tem cheiro mais masculino, mulher usando tem cheiro mais feminino. Então, ele não tem, é zero de gênero neste perfume. Como eu já falei, ele vai ter como a nota principal a nota de figo, mas ele vai ter uma abertura gostosa, mais cítrica. Mas, em questão de um minuto, esse cítrico vai acomodar e o figo vai ganhando corpo junto com um combo floral e uma base levemente ambarada. É isso que você mais vai sentir nessa fragrância, tá bom? Então, gente, um perfume delicioso, que vai fixar aí para mais de oito horas. Então, claro que nas primeiras sete horas, ele vai projetar mais, vai fixar mais, vai estar mais presente. Depois da oitava à décima hora, ele fica mais rente à pele. Mas, sete horas, você vai sentir bastante este perfume delicioso e sempre vivo. Gente, é um perfume que não some. Essa nota de figo sempre está evidente aparecendo, você recordando desse cheiro muito gostoso, tá bom? Então, vamos para a pirâmide olfativa desse perfume para sentir, entender aí um pouquinho o que esse perfume vai trazer. Então, de abertura, esse perfume tem o limão, a bergamota, cassis, gálbano e figo. Então, esse limão, sempre bem cítrico, vai ter uma explosão maior e a nota de figo vai ganhando força ao longo do tempo, tá? No seu corpo, ele vai trazer jasmin, ciclamen, peônia e gerânio. Então, você sente esse combo floral trazendo sempre um leve aspecto de flores mais brancas. Então, você sente esse cítrico, essa explosão cítrico de bergamota e limão e o figo e aqui um combo floral abraçando essa fragrância também presente. Só que sempre o figo, sempre tendo um ponto especial na fragrância e esse combo floral ao seu redor, tá? E na base, esse perfume vai trazer musk, cedro, notas ambaradas. Então, ele traz essa madeira, né, de cedro junto com um musk muito confortável, tá? E um ambar trazendo um leve toque resinoso adocicadinho para essa fragrância. Gente, pensa num perfume delicioso que eu estou apaixonado. É um perfume, gente, que eu confesso não é um perfume para ser o seu perfume assinatura. Para mim, é um perfume para você utilizar principalmente Mulheres eu acho que dá para utilizar. Mas, na minha opinião, em homens, por exemplo, é o perfume que serve, assim, mais para uma saída tarde, né, uma saída também numa noite quente, finais de semana. Ele tem cheiro de final de semana. Ele tem cheiro de férias, sabe? Então, um feriado, um dia no parque, um dia no campo. É essa sensação que esse perfume me traz, tá? Então, de você estar ao ar livre, num dia tranquilo, num dia agradável, em que você está somente apreciando a natureza. É essa sensação que esse perfume figurativo me traz. Gente, aqui você vai encontrar óleos de extrema qualidade, com uma definição muito grande. Então, aqui a qualidade da matéria-prima utilizada é muito gostoso. Esse figo, gente, ele é tão natural. Olha aí, enchei a boca d'água agora. Você sente a nota do figo como se estivesse abrindo esse figo, esse cheiro muito gostoso. E, ao mesmo tempo, como se você pegasse um pouco das suas folhas e esmagasse, sentindo aquele folha verdinha do figo, junto com esse frutado do figo. muito gostoso. Gente, é um perfume que todas as notas muito acomedidas, muito redondinhas, muito gostosas. E que é um perfume, gente, que se você gosta da nota de figo, vai fácil, sabe? É um perfume muito gostoso e que você vai se apaixonar. Então, pessoas que gostam desse aspecto de perfume de figo, é um perfume que você precisa conhecer. Talvez, o melhor perfume com a nota de figo da Perfumaria Nacional. Tá bom? Então, temos aqui, ó, o site da Lanvi. Pode entrar lá, conhecer os perfumes. Já trouxe aqui, eu acho, uns três perfumes da Lanvi, mais esse, figurativo, o perfume que tem a nota de figo muito, mas muito natural, muito gostosa. Tá bom? Então, gente, como eu falei, é um perfume que vai fixar em torno de sete a oito horas. vai projetar, gente. Ó, na minha pele, ele projetou mais intenso quase duas horas, bastante intenso. É um perfume sempre vivo. Então, tem uma performance muito boa, muito boa mesmo. Tá? Então, vai valer cada centavo esse perfume aqui. Beleza, pessoal? Se você gostou, então, não esqueça de clicar no gostei. Se você não é inscrito, clique aí, ó, se inscrever. Clique no sininho para receber as notificações quando um vídeo vai ser lançado ou se realmente vai ser avisado. Tá bom? Comente aqui se você gosta de perfumes com essa nota de figo ou se você conhece alguns dos perfumes de Lanvie. Fala aí o que você acha da qualidade dos perfumes da Lanvie. Tá bom? Um forte abraço para você. Até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho